Oi, oi, oi meus amores! Eu sou a Agna Silva e hoje eu trouxe uma resenha pra vocês de protetor térmico. Qual a finalidade do protetor térmico? Quando falamos em protetor térmico, encontramos uma infinita variedade e às vezes a gente fica até perdido sem saber qual o melhor. Ainda tem aquelas pessoas que ignoram o uso do protetor térmico porque acham que não faz tanta diferença. Olha, vou mostrar pra vocês hoje, vou falar pra vocês que faz uma diferença imensa sim. O protetor, ele cria uma película protetora no fio do cabelo. Ele protege o cabelo de poluição, de vento, do sol, é o cloro da piscina, às vezes o sal, quando você tá na praia, tá? Que você tá mergulhando, ele protege. Ele também vai proteger o teu cabelo quando você usar secador, babyliss, prancha, quando você expor o teu cabelo a essas temperaturas altas. Ele vai fazer essa camada aí no fio do cabelo, trazendo aquela proteção e diminuindo o atrito e assim vai agredir bem menos. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns protetores que eu faço uso e que dão resultado bom no cabelo e que tem uns preços bons, uns preços aí bem em conta e fácil de encontrar. Ó, vou mostrar pra vocês que eu uso bastante, tô usando bastante, já fiz até resenha, inclusive aqui no canal desse aqui pra vocês, que é o da Soft Helder, frisante vegano. Ele é de óleo de coco extra virgem. É maravilhoso, apesar de ser de óleo de coco, várias pessoas acham que ele vai pesar no fio do cabelo, o cabelo vai ficar pesado, não fica. Ele tem um cheiro super suave, é um produto branquinho. Ó, vocês conseguem ver, ele é branquinho, ele é super suave, não fica aquele cheiro forte no cabelo e não pesa. Apesar de ter óleo de coco, ele não pesa. Ó, ele tem ação, condicionante, nutrição e sedosidade para todos os cabelos. Ele tem filtro UV pré e pós-mar e piscina. Então, vocês que vão pra praia, vão pra piscina, podem tá fazendo uso dele. Protetor muito bom e você encontra fácil aí, mais ou menos um preço de uns 12, 13 reais. Então, tá valendo super a pena, vale a pena vocês investirem porque é um protetor térmico muito bom. Eu também faço uso desse daqui, da Mende. É o Solar Defense. Ele é o Levin, que ele protege o cabelo contra os danos do vento, do sol, do mar, da piscina e tudo mais. Ele tem 12 tipos de óleos funcionais pra poder tá protegendo e tratando o cabelo. Ele é super perfumado. Tem aquele perfume, sabe aqueles perfumes da linha Nativa Spa? Do shampoo Nativa Spa? Ah, perfeito. O cheiro fica nos cabelos, sim. Fica aí, mais ou menos, uns dois dias com o cabelo super perfumado. Ele é leve, é branco também. É leve, não pesa nos fios. O cabelo fica super leve, super perfumado e super protege. Eu paguei, mais ou menos, em torno de uns 28, 29 reais nesse Levin. Vale super a pena, gente. Tem esse outro aqui também, da Mende. É um pós-progressiva, gente. Esse daqui, ele é um tratamento cosmético disciplinador. É, deu um... na língua aqui. Ele é um tratamento cosmético disciplinador. Ele ajuda a prolongar o efeito do liso. Então, eu uso ele sempre quando eu quero prolongar o efeito da minha progressiva. Eu uso esse daqui, da Mende, tá? Ele é muito bom, tá em torno, mais ou menos, também, de uns 28, 29 reais. Vale super a pena o investimento, porque é um produto bom, que vai cuidar dos teus cabelos. É branquinho também, é super perfumado e deixa o cabelo maravilhoso. Tem esse aqui, fica a dica. Gente, ele é maravilhoso. Já mostrei pra vocês várias vezes quando eu faço resenhas de produtos de hidratação. Que eu acabo mostrando passo a passo e como segue o cabelo. E acabo falando dele pra vocês também. É o Fica a Dica, é Kipsef. Ele é maravilhoso. Ele é 2 em 1. Ele é livin e ele é protetor térmico. Você pode usar ele pra poder... Depois que você lava seu cabelo, pra poder tá finalizando. Ele vai proteger aí da poluição, do vento, do sol, do mar, do mar, da piscina. E também você pode tá usando como protetor térmico. Se você for usar alguma fonte de calor. Ele é perfeito. Ele é prático de usar porque você só aperta e ele sai bem prático. Ele é branquinho, ele é leve, ele não pesa nos fios. E além de tudo, essa linha... Eu tenho shampoo também dessa linha e tenho máscara. Essa linha, ele ajuda teu cabelo não a amassar. Sabe quando você modela teu cabelo? Você faz babyliss, alguma coisa. E você dorme e quando você acorda, tá tudo amassadinho os cachos? Ele não deixa teu cabelo amassar. Gente, eu faço. Eu sempre enrolo as minhas pondas. Quando eu uso ele, eu acordo. Minhas ondas do cabelo estão perfeitas. Parecendo o que eu acabei de fazer. Ele realmente não deixa amassar. Quanto mais você mexe seu cabelo. Quanto mais você passa na fronha. Você encosta nos lugares. Mais o cabelo fica bonito. Gente, é uma coisa incrível. Isso aqui é paixão, tá? Eu sou apaixonada nessa linha da Amand, da Fica Dica. Eu sou suspeita de falar da Amand, porque eu amo os produtos da Amand. Sempre dá resultados maravilhosos no meu cabelo. Mas essa linha aqui, completamente apaixonada, gente. Então, ó, se vocês encontrarem aí, vocês podem comprar sem medo. Tem shampoo, tem o condicionador, tem a máscara também, tá? E tem o Livin. É perfeito. Ele custa em torno, mais ou menos, de R$35, R$36. Mas super vale a pena, porque rende muito. Dura bastante tempo. Tem um cheiro suave, gostoso. E que fica nos cios do cabelo. E o principal de tudo, vai deixar teu cabelo bonito e protegido. Tem esse aqui que eu também uso, que ele é perfeito. Ele é maravilhoso. É o banho de verniz da Forever Leap, o de morango. Ele é muito bom, gente. Ele tem 5 em 1, tá? Ele é antifreeze, protetor térmico, nutrição, brilho e ação desembaraçante. Sabe quando teu cabelo tá precisando daquela vida, daquele brilho? Ele deixa aquela camada de verniz mesmo nos fios. É um produto rosinha. Muitas pessoas já devem conhecer esse protetor térmico. Ele é maravilhoso. Tem um cheirinho de morango que fica nos cios aí por vários dias. E é um cheirinho bem adocicado, gente. Quem não gosta de algo muito doce, ele deixa um cheiro bem adocicado nos cabelos. E ele ajuda a deixar o cabelo mais liso. O cabelo realmente fica com a sensação de bem mais liso. Sabe quando você faz uma selagem ou você faz um botox? Que o botox, ele não deixa aquele cabelo liso, mas ele dá aquela alinhada nos cios. Eu tenho essa sensação quando eu uso esse protetor térmico. Ele dá uma alinhada boa nos cios do cabelo. Deixa bem alinhado. Eu não uso ele com muita constância porque ele acaba pesando. Ele tem um pouco de queratina. E eu sinto que quando eu uso muito no meu cabelo, eu lavo meu cabelo uma vez sim, um dia sim, um dia não. E todas as vezes que eu lavar, eu uso ele, eu sinto que meu cabelo meio que dá uma engrossada nos fios. Eu não sei se vocês têm essa sensação, quem já usou, mas eu tenho essa sensação de dar uma encorpada, sabe? E o meu cabelo já tem um fio bem grosso, então eu não necessito disso, gente. Mas ele é maravilhoso, é super em conta, tem um precinho ótimo aí. Ele custa mais ou menos em torno de 15. Tem lugares que você ainda consegue encontrar ele até de uns 12, 13 reais. Então vale a pena. Se vocês encontrarem, compram porque vale a pena e traz um resultado bom. E eu faço uso também desse Bye Bye Volume, que também é da Forever Lease. Vocês também devem conhecer. Ele ajuda a alinhar os fios do cabelo. Sabe quando o seu cabelo tá precisando retocar progressiva e você tá sem tempo, tá na correria? Ou tá aquele dia frio ou aquela garoa que o cabelo acaba ficando cheio de frizz? Então, ó, você vai lavar o cabelo e o dia tá completamente úmido. O cabelo vai ficar cheio de frizz, né? A língua tá dando estrava, a língua, gente. Não tem noção. E esse Forever Lease, esse Bye Bye Volume, ele tira o frizz. É no frizz. Ele é um liso mágico. O Bye Bye Volume, ele é um termo ativo. Você lava os seus cabelos e pra finalizar, você borrifa ele em todo o cabelo, tá? Ele não pesa na raiz. E ele ajuda a alinhar os fios. É um liso mágico. Ele protege e alinha o cabelo. Ah, o fabricante fala que quanto mais você usa, mais o resultado você vai ver no cabelo. Realmente, ele deixa o cabelo bem alinhado. Quando eu quero deixar o meu cabelo sem ondas, que eu seco ele com secador e passo a prancha pra deixar ele liso, aí eu gosto de usar esse aqui, gente. Eu gosto de usar o Bye Bye Volume porque ele deixa o cabelo completamente alinhado. O cabelo fica bem sedoso, fica com bastante vida, bastante brilho e fica bem soltinho. Mas como eu gosto na maior parte do tempo de fazer as ondas no meu cabelo, aí eu uso outros protetores que eu mostrei aqui pra vocês. Mas se vocês puderem investir nesse daqui também, ele é muito bom e ele é em conta. Eu paguei mais ou menos, acho que eu paguei 30 reais nesse aqui. Eu peguei na promoção, paguei 29,90, foi 30 reais, uma coisa assim, gente. Mas é muito bom. Se vocês puderem comprar, comprem porque vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de usar o protetor térmico de vocês, tá? Ou o Livim, porque agora vocês já sabem da importância pra quem não sabia. E quem já sabia, continue usando. Gente, vão procurando produtos diferentes, produtos novos, que vai se adaptar ao cabelo de vocês. E eu falo porque eu já fiz uso de vários outros protetores solares que não deu certo no meu cabelo, que pesou, que sabe quando você lava e fica parecendo que o cabelo tá sujo? Fica pesado. Eu não gosto. Eu gosto de lavar meu cabelo e gosto de ter aquela sensação de que o cabelo tá limpo, que você pega e os fios estão soltos, sabe? Nem todo mundo gosta disso, né? Mas nos meus cabelos eu gosto desse jeito. Apesar do meu cabelo não ser fino, meu cabelo tem um fio super grosso, mas eu gosto desse jeito. Vai tentando. Vai tentando que uma hora você vai encontrar o protetor térmico certo pra vocês. Eu trouxe esse pra vocês mostrando os que eu uso, que dá resultado. De repente vocês testam e dá bem no cabelo de vocês também. Eu faço uso de progressiva, eu faço uso de botox de vez em quando e eu uso muita fonte de calor. Gente, pra quem não sabe, o meu cabelo ele é super cacheado, ele natural é um cabelo cacheado mesmo. Sabe aqueles cachos que parece que fez com pente? Você pega assim, fica solto aquele monte de cachos? O meu cabelo é desse jeito. Mas como eu gosto de usar ele assim, liso, só com essas ondulações feitas com a prancha, porque eu acho que no meu dia a dia me traz mais praticidade. Eu sei que cabelo cacheado é maravilhoso, mas todos os dias tendo que lavar cabelo pra poder estar modelando os cachos, não é fácil. Então eu optei por isso. Manter ele na progressiva pra poder ser mais fácil. Eu acabo lavando meu cabelo um dia sim, um dia não. Às vezes eu levo até dois dias pra poder estar lavando. Mas olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Não esquece de deixar o like de vocês, não. Todas as vezes que vocês deixam like, o YouTube entende que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom e ele vai subir o meu vídeo. E assim vocês vão estar me ajudando. Vocês vão estar me ajudando a trazer mais resenhas de mais produtos pra vocês. E ó, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Eu sempre faço resenhas, não só de produtos de cabelo, gente. Eu faço resenha também de produtos de pele e de várias coisas que eu faço teste, que eu faço uso, que dão um resultado positivo. Eu sempre procuro trazer aqui pra vocês. Ó, compartilha se vocês puderem. Divide com as amigas, porque dica boa. A gente não pode deixar só pra gente, né? A gente tem que dividir com as amigas. E ó, ativa o sininho, porque toda vez que eu colocar vídeo, o YouTube vai avisar pra vocês que chegou vídeo novo no canal. Vai mandar uma notificação pra vocês, tá bom? Gente, obrigada. Eu volto no próximo vídeo com muito mais resenhas pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Fui, até o próximo.